Quem tem boca vai arrumar E quem tem peito, peito DJ ou despoar DJ ou é? O cara do bigodinho, o cara que vai respirar e descer com a xeraca no chão Ele tá até esplanado, então é você cheiro Lando verificar por esse dia que eu vou machucar Toma, toma, toma na bucetada, ó meu sorriso Pé de pó, botar tudo que ela já aguenta Toma, 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 dá meu sorriso Pé de pó, botar fundo que ela já aguenta Toma, toma, toma na bucetada, ó meu sorriso Pé de pó, botar fundo que ela já aguenta Toma, 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 tomara, abre um sorriso Pede pra botar fundo que ela vai aguentar Toma, 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 na buceta ainda abre um sorriso Pede pra botar fundo que ela vai aguentar Toma, 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 abre um sorriso Pede pra botar fundo que ela vai aguentar Se na terra é esplanada, então é no cg Ela não tem que ficar bucetinha que eu vou machucar Toma, toma, toma na boleta e dá um sorriso Pede pra botar fundo que ela vai aguentar Toma, 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 toma na boleta e dá um sorriso Pede pra botar fundo que ela vai aguentar